Música Sai, sai, ai está, ai está... Olha ai... Caraca véi... Boas pessoal daqui é o Rice e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V O vídeo que vos trago é um dos glitches mais brutais para vocês fazerem numa sessão com amigos Ou simplesmente encarmites que façam drag races Este glitch vai resultar em quase todos os carros do jogo que sejam tração traseira Tal como vocês viram no início eu usei em livestream o Jester e também funcionou Mas para este vídeo eu vou usar aqui o Paraia que mesmo de origem já é um dos carros mais rápidos do jogo E assim vão ver como conseguem ser ainda muito mais rápidos após o glitch feito Para já vou mostrar-vos o andamento do Paraia sem glitch para no final do vídeo poderem comparar Entretanto se vocês quiserem que vos traga mais tutoriais deste género Não se esqueçam de deixar já o like para dar aquele apoio épico Ora já chegamos aqui ao final da pista e como vocês viram o carro mesmo sem glitch nenhum é bastante rápido Nós vamos lá passar então ao que interessa Este glitch é mesmo das coisas mais simples de se fazer mas é preciso algo muito importante Vocês não podem ter pneus à prova de bala nos vossos carros Caso contrário o glitch não vai funcionar Isto porque o glitch consiste precisamente em furar os dois pneus da frente Sim manos o glitch é basicamente quase só isso Após furarem os dois pneus da frente o que vocês vão fazer é andar um pouco com o carro De maneira a que os pneus rebentem e fique apenas nas jantes Assim que isso acontecer o carro está pronto para fazerem a drag race Eu vou aqui colocar o carro exatamente no mesmo sítio de há pouco Para não haver diferença nenhuma Agora vem o próximo detalhe muito importante para tudo resultar Vocês vão carregar e ficar a pressionar o L2 e o R2 ao mesmo tempo E quando quiserem arrancar o que vocês vão fazer é apenas largar por cerca de 1 a 2 segundos o L2 E voltam a carregar novamente sem largar até ao final da pista E pronto agora é só irem controlando a direção do carro até ao final De modo a tentarem manter sempre o carro a direito E como estão a ver ele vai sempre ganhando velocidade Quanto maior fosse a pista mais velocidade ele ia ganhar Vejam agora aqui a diferença do primeiro arranque para o segundo já com o glitch Como viram são quase 5 segundos de diferença O que faz com que completamente destrua qualquer outro carro normal em drag races E pronto pessoal desafiem os vossos amigos a fazerem umas drag races contra vocês Para eles ficarem de queixo caído pelo vosso carro E já agora deixo aqui também um desafio a todos Tentem fazer o mesmo que eu Quem conseguir aterrar no iate diga aí nos comentários Ou mandem-me o vosso vídeo para o mail ou para as minhas redes sociais Quero ver aí as vossas habilidades Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo